Fala galera, chegamos no Couto Pereira Último jogo do Coxa no Couto Aproveitar, vamos aproveitar Por favor, hoje bom público Bom jogo pra gente E aí Clay, expectativa? Expectativa é a melhor possível O Sport ganhou ontem Estamos com a corda no pescoço Estamos com a corda no pescoço, vamos precisar até na ajudinha do Cormão Hoje contra a Bahia Mas nós vamos fazer nossa parte aqui, nós vamos ganhar hoje Os caras estão focados, vamos pra cima dos caras O clima da torcida está sensacional E vamos pra cima Porque hoje nós temos que ganhar ou ganhar É, Coxa, por favor, né Não dá mais pra gente Pra gente chegar numa última rodada Precisando de resultado, combinação De resultados Vamos brigar por sul americano lá em Chapecó Porque nós vamos ganhar hoje Seria massa, hein, se classificar pra sul Não, vamos classificar A camisa do Curitiba vai pesar em cima do São Paulo Vem com a gente E aí, galera, estamos aqui, ó Muita gente está aqui hoje Uhul, Michel, Chaveiro, Giovanni O nome dos fardos aqui, mas tudo bem Os primos aqui E aí, quero que vocês comecem por aqui O que vocês acham que vai dar o jogo? Sem chance Vitória, Verdão, hoje não tem Vamos chegar em Chapecó só pra fazer festa O Chapecó vai ser nosso O Sul americano vem Sabe por quê? O Fluminense perdeu ontem Adeus, sul americano pro Fluxo Hoje é nóis 2x0 Hoje sem chance, hein É nóis, Chapecó Tamo lá, hein Conto lotado Hoje os caras que o time reserva Não vai dar chance Chapecó é sul americano E pronto, acabou Hoje o São Paulinho, ó Já era Lugar de anjinha lá no céu, véi São Paulo aqui não 5x0 5x0 Galera, hoje a gente vai ganhar Não sei quanto vai dar Mas é a vitória do Coxa Não importa quanto vai dar Hoje é o dia que a torcida Pega o time no colo E leva pra vitória É nóis Vamos ganhar de qualquer jeito Vamos ganhar, porra! Aqui na Coxa Branca Quem não for pra Chapecó Vá na pizzeria Calabras Assiste o jogo lá, ó Pizzeria de primeira, hein Sim, moçada Tamo aqui com o Vinícius É, Vinícius Comprou, hein Conseguiu o ingresso E tava difícil Consegui, foi sofrido Consegui o ingresso Mas vai, é de bancada É de bancada E hoje, venceu ou vencer? Vencer, né 2x1 pro Verdão Quem faz os gols? Tem um de pênalti Wilson de pênalti Wilson de pênalti Mais um E o do Kleber Do Kleber Então O Kleber não joga, cara Ele vai jogar hoje? Tá louco, tá suspensa e pô Foi Henrique Almeida, então Ídolo Meu ídolo Depois eu chamo Henrique Henrique Almeida, é ídolo? Tá bom, tá bom Valeu a participação Tamo junto E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau